Energia Ampli compensa na Sylveon, mas eu não diria que é a melhor coisa. Eu acho que eu prefiro o Tripoglaz ainda na Sylveon. Até porque o ultimate da Sylveon já volta rápido, normal, e não é tão desgastante quanto as habilidades. Os dois cagados de vida, achei que ia ter um hit e pronto, já foi.